Ramon na Berlinda? Torcedores do Corinthians pressionam e diretoria vai esperar fim do ano para avaliar Ramon Dias tem contrato até o fim de 2025 com o Corinthians A permanência até lá, no entanto, não está garantida As eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana Além da briga contra o rebaixamento no Brasileirão Aumentam a pressão sobre o técnico E o trabalho é cada vez mais contestado entre os torcedores Você sabe que tem um contrato até o fim do ano que vem? Não entendeu o que eu te respondi? Tem um contrato até dezembro de 2025 Disse Ramon Dias em entrevista depois da derrota para o Racing Em 27 jogos no comando do Timão O Argentina obteve 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas Aproveitamento de 48,1% Mas o que pensa o Corinthians sobre o futuro do treinador? A avaliação geral é de que o trabalho é positivo E a falta de bons nomes no mercado e os problemas financeiros Pesam contra uma mudança neste momento A definição será feita depois do término da temporada Com a permanência na Série A do Brasileirão Tendo peso significativo na avaliação final O Corinthians entende que uma troca de treinador E a ruptura do trabalho podem ser prejudiciais Para a formação de uma equipe competitiva no próximo ano Ramon Dias recebeu os reforços que pediu Desde a sua chegada Aumentando a pressão por um resultado Além do ano que vem oferecendo Além do que vem oferecendo Apesar das classificações para as semifinais da Copa Sul-Americana E do Brasil não terem sido esperadas A frustração pelas duas eliminações causaram desconforto na direção A avaliação é de que era possível Avançar a final pelo menos em um dos torneios E a conquista de um título Premiaria a reformulação do elenco Proposta pela atual gestão As eliminações possuem grande parcela de culpa Justamente no trabalho de Ramon Dias O entendimento é de que o Corinthians Poderia ter desempenhado melhor Principalmente nos jogos contra Flamengo e Racing Ambos na Neoquímica Arena Pessoas próximas da direção Defendem que o trabalho de Ramon Chegou ao seu teto no clube Sem margem aparente para uma evolução Mesmo com jogadores contratados desde a sua chegada Outros dois pontos serão analisados Pela direção alvinegra Para definir a troca ou não de treinador em 2025 A falta de opções no mercado Somada aos problemas financeiros Para um possível aporte para a contratação De um grande nome Além da escassez de competições no próximo ano Até o momento O Timão tem apenas Campeonato Paulista E Brasileiro no calendário A chance de uma interrupção no trabalho Antes do término do Campeonato Brasileiro É remota A direção entende que Ramon Dias Segue sendo o nome mais capacitado Para a missão de evitar que o Corinthians Seja rebaixado no Campeonato Brasileiro A grande dúvida é se o argentino tem o perfil Para conduzir o time na próxima temporada Diante das incertezas Sobre o calendário Finanças e manutenção do Elen O próximo desafio será na segunda-feira Contra o rival Palmeiras Às 20h na Neoquímica Arena O próximo desafio será na segunda-feira